Abertura Tem umas 4 por 10 E tem Façinha Bastante variedade Faxinha assim Para recém-nascido Tem também Na Feira do Paraguai O pessoal Olha, pessoal, é nessa faixa 3x10, 4x10, quem me pediu pode estar mostrando a ciara. Só não tem como pegar cartãozinho aqui, pessoal, porque na feira do Paraguai aqui eles não dão cartãozinho. Por conta que fica sozinho aqui no banco. Olha, pessoal, quatro brinquedos aqui. Tá quanto a moeba? Se eu conseguir. Tá quanto a moeba? Obrigada. Cinco reais, pessoal. Tem brinquedo aqui. Olha esses dinossauros. Tá quanto, moço, esses dinossauros? Quarenta, trinta e cinquenta. Quarenta, trinta e cinquenta. Obrigado, moço. Tá quanto aqui as ciara? Cinco por vinte, ó. Cinco por vinte, pessoal, olha. Na feira do Paraguai, ó. Que linda essa aqui, amei, ó. Melancia azul. Essa ali é 3x10. 3x10 esses aqui, né? E Flamingo, pessoal. Cinco por vinte é essas, né? Ó. Essas assim, é estilo tubante, tá cinco por vinte. Ah, que lindo, Flamingo. Amaralinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vem o lacinho e vem a tiara. Ah, isso aqui é quanto? Três por dez, né? Três por dez. Vem o lacinho e a tiara. Tem mais a letra, só. Vem lacinho e tiara. Três por dez. Tem bastante gente aqui. Três por dez. Três por dez, né? Olha, pessoal, na feira do Paraguai ainda, olha. Mostrando brinquedos. Cinco reais essa bonequinha. Tem brinquedos bem baratinhos assim também. Tem mais Barbie aqui. Não sei o preço aqui. Ali, ó, doze. Deixa eu ver se eu vou mostrando aqui. Esse é três por vinte, esse brinquedinho aqui, ó. Quinze. Esse daqui tá quanto? Trinta reais. Isso é de vinte. Vinte reais, assim, ó. Esse também? Isso é de trinta. Trinta reais, assim, ó. As princesas. Um, dois, três. Dezessete e oito, vai. Dezessete, pessoal, essa ali. Oito reais, esses aqui, só o escudo. E essas Barbie, tá quanto? Quinze reais, pessoal, olha. Olha, pessoal, a bolsa aqui na feira do Paraguai é a partir de vinte reais, olha. Olha, essa aqui. Tá quanto essa, moça? Trinta e cinco, só que ainda faço trinta. Trinta e cinco. Dezessete e cinco. Dezessete e cinco. Olha, deixa eu dar uma mostradinha aqui. Tá de quanto essas? Invernizada. Vinte reais. Aqui na feira do Paraguai, pessoal, aqui. E essa, moça, aqui? Trinta reais, ó. Preciso de trinta. Vou dar uma mostradinha pra vocês aqui. Nessa faixa de preço. Essas aqui? Setenta, trinta e cinco. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco, é? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Sessenta esse kit, ó. Três peças. Sessenta, é? Meio. Aquela rocha tormelha é de setenta reais. Setenta essa da... Aquela galinha é trinta e cinco, essa é porta maquiagem. Porta maquiagem, trinta e cinco. Ih, estranho. Olha, pessoal, aqui das bolsas, ela me deu a bolsa. Tá quanto aqui esse kit? Esse kit aqui é setenta. Setenta. Setenta e cinco. Setenta e cinco, olha que linda. Vinte. Vinte reais. Tem relógio de parede dez. Porta retrato. Relógio de parede dez, né? Sim. E as carteiras, tá quanto? Vinte. A de festa. Vinte. A de festa. Vinte e sete. Esse daqui, é? Tenho. E essa aqui, tá quanto? Vinte e cinco. Olha, tem carteirinha, assim, de vinte. Vinte, né? Amei esse kit ali, ó. Lindo eles. E assim, bolsa assim, tá? Essa aí? Vinte e cinco. Dá uma boleta, marca boa. Trinta e cinco, pessoal, olha. E essa de costa? Vinte e cinco. Vinte e cinco, a de trás, assim, ó. Quarenta. Quarenta reais essa baleia. Bacana aqui os preços. E assim, de escola, tá quanto? Trinta e cinco. Vinte e cinco. Trinta e cinco. Vinte. Trinta e cinco. Vinte e sete, aquela lá. Vinte e sete, e essa? Essa é vinte e sete, é? Vinte e sete, olha. Minha, tô passada. Vinte e sete, uma bolsa dessa. Olha. Pra saber mais, pessoal, vocês entrem em contato com ela. E essa aqui? Nessa... Bolsa térmica. Bolsa térmica, vinte reais, ó. Olha, as de costas. Quarenta reais. A ciência da Branca de Neve? Sessenta. Sessenta o kit, olha. Ela é de carrinho. Tem mais variedade aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, quanto? Vinte. Vinte. Olha, tem uma grande ali. Essa grande tá quanto? Essa... Sabe? Vinte reais de viagem. Pronto, pessoal. Só vocês entrarem em contato pra saber mais detalhar de preço. Tem assim, ó. Oito reais, assim. Olha. Lindas as bolsas aqui, os kitam. Dois reais, pessoal, olha. Brilho labial. Tá quanto? Tudo dois, né? Ah, eu já vou fazer a festa aqui, vou comprar batom. Porque lá em casa tem gasto. Três meninas. Olha, essa aqui é das antigas, vinte e quatro horas. Dois reais também. Não, oito reais. Quanto? Oito reais a base, ó. Sete e cinquenta os pincéis. Sete e cinquenta. Tônico facial. Esse tá quanto? Tô e cinco. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma esponjinha pra limpar, né? Ah, esponjinha pra limpar. Tá quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco reais, ó. Olha, esponjinha de um real, olha. Promoção aqui, pessoal. Dá pra vender até cinquenta reais. Dá pra vender até cinquenta, olha. É trinta e cinco, é? Trinta e cinco. Preço pra revenda sugerido, cinquenta reais, olha. Base de oito reais, tônico facial seis reais, oito esse. E aqueles sprayzinhos, como é o nome? Seis. Pra atacado, só seis reais. Seis reais pra atacado, né? Tônico facial atacado. A partir de quantos pra atacado? Aí tem pôneos, pegar a filante, água do selar e tem a vestigente. E é lançamento, é isso aí. Lançamento, né? Esse aqui também é muito bom. Pra quanto? Doze reais. Isso aqui é o quê? É com a banana. Ah, pô. Lip tinta, tem só duas agora. Lip tinta na moda também. É aquele batonzinho que... Que bota assim, sim. Que limpaça. Ah, sim. Que fica assim. Dez reais. Mais ou menos. Ah, tá. Olha. Fala pra mostrar ali o Gloss. Um real. Um real o Gloss, pessoal. Olha, tá na promoção. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. E isso aqui é pó, é? Sim, iluminador. Tem iluminador, blush, contorno, som. Iluminador. Qual o valor que você quer? Cinco reais. Dezoito reais. Blush, né? É contorno, blush e iluminador. Aí tem só o iluminador aqui, ó. O diluidor também tem. Diluidor. Tá quanto o diluidor? Diluidor tá quanto? Tá do quinto. Quinze reais, ó. Olha, pessoal. Deixa eu continuar aqui mostrando pra vocês. Porque eu vou fazer a festa aqui mostrando, ó. Que é difícil pegar contato aqui no Paraguai, na Feira do Paraguai. Doze reais a paletinha. Cinco reais. E essa base, Bastion, tá quanto? Ah, iluminador. Ah, iluminador tá quanto? De oito. Oito reais, ó. Pincéis de quatro reais, ó. Cinco reais aqui, ó. Pózinho. É lançamento. Além da marca ser nova no mercado, é lançamento também. Tá. Isso aqui é o quê? É o batom carimbo. Ah, batom carimbo. Você deixa assim na boca e já... Ah, que legal. Batom carimbo, amiga. Aqui, ó. Outra. Trinta e cinco reais. É a esponjinha. É tipo um massageador, né, isso aqui? Ele é pra limpar. Pra limpar a pele, ó. Aqui vai sombração, sombra. E vira pra sobrancelha. Trinta e cinco. Esse aqui é o quê? É de sobrancelha. Oi? Sobrancelha. Ah, de sobrancelha. Pra imiluminador e dois sobrancelhas. Pra imiluminador e a sombra, assim, pra sobrancelha. Oito reais, pessoal. Esse aqui sai muito. Dá tanto, que é dois rímel. Rímel. Rímel? Tá quanto ele? Tá de quinze. Quinze reais, ó. Da nem, que sai muito. Mãe! De dez. Dez reais, olha. Isso é tudo rímel, né? É, tudo rímel. Esponjinha. Essas esponjinhas, tá quanto? De cinco. Cinco reais, ó, esponjinha. Aí tem assim também. E essa bebê de... Mãe! Lápis de olho. Vamos ver esses dois, viu? Tá. Lápis de olho, tá quanto? Quinze a dúzia. Pronto. Bacana demais aqui, ó. Olha, pessoal. Esse daqui serve pra colocar os cílios, ó. Pra ajudar a colocar os cílios. Sete reais, ó. E batom ali a partir de dois reais, promoção ali. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dois reais, ó. Mate. Todos mate aqui, ó. Esse também, ó. Ele líquido, assim também, em dois reais, promoção. Esse aí é pra limpar o rosto. Pra liberar colágeno, a expressão. Isso não tem assim, né? Tônico facial. Água micelar, olha. Cílios a partir de três reais. Dois reais esse daqui. E o delineador tá quanto? É delineador isso aqui. Tá de seis. Seis reais. Doze reais. Dois e um ele é o quê? É, tanto de sobrancelha como delineador. Aí tem aqui a parte marronzinha do sobrancelha e a frente do delineador. Ah, que legal. Dois e um. Sobrancelha e cílios, pessoal, aqui, ó. Pra domiliar. Tá de quanto esse paletinho aqui? Treze. Treze reais, ó. Maquiagem, pessoal, aqui na Feira do Paraguai. Tem lápis assim, ó. Tá quanto os lápis de olho? Tá quanto esses? Dezoito. Dezoito reais, assim, ó. Lápis de olho pra vocês que querem comprar em quantidade. E assim? Cé. Duos e luz. A paletinha assim tá quanto? Vinte e quatro. Dá uma mostradinha aqui. Tá quanto isso aqui? Isso é iluminador, né? É. Tá quanto esses? Oito. Oito. Oito e dez. Olha, pessoal. Na Feira do Paraguai tem pincelzinho. Tá quanto os pincel? Bora ver se não tem o tamanho. A partir de quantos pincel? Treze, doze e dez. Treze, doze e dez. Aqui, pessoal. Vocês vão encontrar assim também. Tem rímel. Isso é rímel? Não, isso é... Delineador. Tá quanto? Tá de dez. Tá de sete reais. Mais. Esse que é rímel. Tá quanto? Tá quanto ele? Doze. 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 Olha, gente. Tem várias paletinhas aqui, ó. Esse tá quanto? Quatorze reais, ó. E essas assim, as tradicionais. Essa tá? Sete. Sete reais. Seis atacados, pessoal. Tá de quanto ação? Sete. Sete. Não tô conseguindo abrir, não. Abre aqui pra me mostrar, por favor. Olha, a gente tem a paletinha. Tá de dois, assim. Uhum. Atacado? Seis. Seis, né? Provo. Abre aqui pra me mostrar 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 pra me